Eu tô sim, tô paquerando, tô namorando, porque esse aqui é um desejo, gente. É um sonho de consumo de qualquer pessoa. Eu tô falando da SUV mais desejada do Brasil, não, não, do mundo, porque é um dos carros também mais vendidos da Europa. Essa SUV, a 3008, gente, que tá assim, ó, no meu coraçãozinho. Eu acho que vai ser o meu próximo carro, viu, Felipe? Ainda mais com a facilidade que vocês aqui da Alma estão trazendo hoje pra nós. É isso aí, Fabi, aqui na Alma Peugeot você tá com uma oportunidade única. O veículo 3008 da Peugeot, modelo Griff, tá saindo de 160 a 990 por apenas 147,990. Nossa, mas é um baita desconto, então a oportunidade é agora e tem facilidade também nas taxas? Isso, aqui você encontra as melhores taxas e as melhores condições pra sair de carro novo. Então venha fazer um emotion drive, porque a emoção de dirigir a nova SUV 3008 é inexplicável.